O Minho e o António Vitorito Almeida E o Paulo Amaldo e o Minhas Pudenciais E o António Vitorito Almeida Boa noite a todos O meu pai pediu-me para o vir representar Sobretudo para vos dizer o quanto ele lamenta muito, muito Não estar aqui hoje É a SPA, é a sua casa, como sabem, há muitos anos E portanto estou certa Que o desgosto ainda é maior agora Mas quando me disse Eu não vou ganhar de certeza Eu disse, e o que é que eu digo se ganhar? Não me disse pouco mais Fala do Minho e da Universidade do Minho O Minho, que é a sua terra de eleição Obviamente a Universidade do Minho Que permitiu que ele fizesse esta obra Que eu gosto muito, devo dizer E portanto fico muito contente pelo prémio Mas eu não posso ir embora Só dizer uma coisa que ele passa a vida a dizer também Que é dizer assim Não me falem de música erudita Porque senão eu sou obrigada a pensar Que há música ignorante E portanto Ele diz sempre Há música excelente Boa e péssima O resto não há Muito obrigada por ele Obrigado 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 Obrigado